Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Separei pra essa rodada sete jogos e no final do vídeo vou tá deixando um bilhete pronto pra vocês, tá show galera? Antes de mais nada aí eu quero pedir ajuda de vocês aí pra deixar um like nesse vídeo, né? Antes de mais nada, seu like é muito importante, tá? Vai tá fortalecendo demais o trabalho que eu ofereço pra vocês e também ajuda esse vídeo a chegar pra mais pessoas no YouTube, tá? Então mete o dedo um like aí, conto com a ajuda de vocês. E também quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Se inscreva aí e ativa aquele sininho que tem do lado pra você tá recebendo notificação de todo o vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal Bet Green. E pra maiores informações aí sobre o grupo VIP, galera, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai tá na descrição desse vídeo e vai aparecer também aqui na parte de baixo da tela, tá? No finalzinho também vai tá aparecendo aí na tela pra vocês e lá no WhatsApp eu vou tá passando informações, né? Sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, né? Qualquer dúvida aí que você quiser, qualquer informação que você queira, né? Sobre o grupo VIP, é só você correr lá no WhatsApp e me chamar que eu vou tá respondendo o mais rápido possível, fechou? E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei pra essa rodada de terça-feira são esses jogos aqui, só jogos de seleções, né? Vamos ter aqui Eurocopa qualificação, vamos ter Copa do Mundo qualificação da América do Sul, vamos ter Liga das Nações da CONCACAF, então assim, só jogos de seleções, tá? Primeiro jogo que a gente vai tá analisando aqui é a nossa querida e gloriosa Inglaterra, né? A nossa Inglaterra aí contra a Itália. Esse jogão, né? Um clássico aí europeu e acredito que a gente vai ter oportunidade aí de assistir pelo menos dois gols ou mais nessa partida, tá? O ambos marcam aqui também é bem interessante. Antes vamos dar uma olhada aqui na classificação, né? A gente vai ver a Inglaterra aí em primeiro lugar, quatro vitórias, um empate e uma derrota, né? Treze pontos. E a Itália vai aí brigando aí pra conquistar essa segunda vaga, né? Já que a Ucrânia também jogou nessa rodada aí e venceu, então tá com dez pontos também. Então a briga tá bem interessante aqui nesse grupo, tá? A princípio, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance de bater dois gols ou mais. A segunda opção a gente pode tá arriscando aqui o ambos marcam, que também é bem interessante pra esse confronto aí, bater gol das duas equipes, né? Placar pra esse jogo eu vou tá arriscando um empate de um a um. Talvez um dois a um Inglaterra ou um dois a um Itália, né? Mas vamos um empatezinho. Vou ficar em cima do muro, um empate de um a um nesse confronto. Agora vamos pra mais um jogo aqui da Eurocopa Qualificação. Vamos ter aí o poderoso Sam Marino, né? Nossa querida Seleção Sam Marino contra Dinamarca. A gente vai ter esse confronto aí bem interessante, né? O jogo que acontece 3h45 da tarde. Esse grupo aqui onde a Dinamarca tá em segundo lugar, pode pegar a liderança aí de forma momentânea, né? Vencendo, tá com dezesseis pontos, vai dezenove e já fica garantido aí, né? Já fica aí garantida... É... Quase 100% garantido, né? Aí na Eurocopa aí, né? Na próxima Eurocopa... Deixa eu só ouvir o negócio aqui... Não, tá certo. Aí a gente vai ter esse confronto. A gente vai ter a Dinamarca totalmente favorita pra vencer Sam Marino. Sam Marino tá 100%, né? Só que negativo. Sete jogos, sete derrotos. Nenhum gol marcado e 24 gols sofridos. Então não tem muito o que comentar sobre essa poderosa seleção de Sam Marino não, né galera? Então aqui a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção que eu vou estar deixando pra vocês é o mais de 3 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser 4 gols ou mais, né? Assim como foi no primeiro jogo. Segunda opção, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio no primeiro tempo, tá? Mais de um gol e meio no primeiro tempo também é bem interessante. Placar pra esse jogo, galera? Eu vou estar riscando 5x0 fora. 5x0 Dinamarca. Talvez um 4x0. Agora vamos pra mais um jogo aqui da Eurocopa Qualificação. Vamos ter a Sérvia contra Montenegro. Jogo 3x45 da tarde também. Todos os jogos no mesmo horário, né? A gente vai ter a Sérvia aí brigando, né? Especialmente contra o Montenegro, né? Com o fronto direto. Sérvia tá aqui com 10 pontos. Montenegro com 8, né? Então segundo lugar pra Sérvia. Terceiro lugar pra Montenegro. E no primeiro jogo a Sérvia venceu, né? Fora de casa, né? Venceu aí essa mesma seleção de Montenegro por 2x0. Então tudo indica que vai vencer novamente também aqui, né? Agora jogando em casa, né? Então aqui a gente vai ter duas oportunidades, tá galera? Primeira opção que eu vou deixar pra vocês aqui, que é a dica de segurança, é o mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que o mercado de gols aqui é bem mais seguro. A segunda opção a gente pode estar pegando aí Sérvia vence, né? Casa vence aí. É uma boa opção também. Placar pra esse jogo. Vou arriscar 2x1 Sérvia. Agora vamos pros jogos da noite, né? Vamos ter aqui qualificação aqui da Copa do Mundo América do Sul. Vamos ter aqui a seleção do Equador contra a Colômbia. Jogo 8h30 da noite. Esse jogo aí que vai ser na casa do Equador. Na classificação a gente vai dar uma olhada aí. Equador tá em sétimo lugar. Vem de duas vitórias seguidas, né? Venceu o Uruguai e venceu o Bolívia fora de casa. Então querendo ou não, vem de dois bons resultados, tá? Perdeu pra poderosa o argentino. Então a gente nem contesta muito sobre isso. E aqui a Colômbia que vem de dois empates, né? Empatou com o Chile, empatou com o Uruguai. E venceu o Venezuela, né? A poderosa Venezuela. Apesar que o Venezuela tá bem, tá? Tem jogado direitinho. Mas enfim, nesse jogo aqui, cara... Eu acredito que vai ser um jogo interessante pra gols, né? Especialmente aí que... Lembrando que o Equador perdeu 3 pontos, tá? A decisão da federação, tá? Era pra estar com 6 pontos aí em terceiro lugar. Então, essa posição aqui é meio que fake, né? Porque era pra seleção do Equador tá em terceiro lugar, no lugar da própria Colômbia, né? Então assim, acredito que o Equador vai em busca aí dessa vitória. A gente vai ter um jogo aberto aí. Um jogo bem interessante pra gols, tá? E a primeira opção que eu vou tá deixando pra vocês é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance aí de bater dois gols ou mais. Segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Também acredito aí que vai bater um golzinho no primeiro tempo, ou quem sabe até mais. Placar pra esse jogo, vou arriscar 2x1 casa, 2x1 pro Equador. Agora mais um jogo aqui da qualificação Copa do Mundo América do Sul. Vamos ter um grande jogo, por sinal, né? Vamos ter o Uruguai contra o Brasil. Jogo 9 horas da noite. O Brasil que não tá nada legal, né? Não vem apresentando bom futebol, tá? Venceu duas, empatou uma, mas... Sinceramente não convenceu. Vitória contra o Peru ali. Aquele golzinho na sorte ali do Marquinhos. Aí contra a Bolívia. Bolívia, cá entre nós, não é uma seleção pra tá criando, assim, estatística. E empatou contra a Venezuela, né? Venezuela aí que deu um cansaço aí na seleção brasileira. Então assim, seleção brasileira não tá jogando muito bem, né? Porém, vai pegar um Uruguai que também não tá bem, né? O Uruguai perdeu pro Uruguai, empatou contra a Colômbia e ganhou apenas do Chile, né? Então assim, no papel as duas seleções são ótimas, né? Mas pelo que vem apresentando aí atualmente, é meio que decepcionante, né? Então assim, pra evitar qualquer tipo de zebra, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance aí de bater dois gols ou mais. A segunda opção que eu também achei interessante aqui é o ambos marcam, tá? Acredito que o Uruguai marca um golzinho e o Brasil também tem chance de marcar um gol, né? Então o ambos marcam aqui também é bem interessante. Placar pra esse jogo, galera, eu vou tá arriscando um empate de 1x1. Talvez um 2x1 Brasil, né? Querendo ou não, o Brasil tem favoritismo. Agora vamos pra mais um jogo aqui, Liga da CONCACAF, né? Liga das Nações da CONCACAF, na verdade, né? Vamos ter aqui Panamá contra a Guatemala. Jogo 10 horas da noite. Na minha opinião, Panamá grande favorito pra vencer, tá? Resta apenas uma vaga aqui. Trinidade e Tobago já tá classificado, né? Pros playoffs aí dessa Liga das Nações da CONCACAF. E Panamá possivelmente vai garantir também sua vaga aí vencendo esse jogo, tá? Então assim, tudo indica aí que a gente vai ter o Panamá em segundo lugar aqui. Segundo não, né? Podendo pegar a primeira posição, né? Porque vai a 10 pontos vencendo esse jogo. E na minha opinião, o Guatemala aí não vai aguentar aí essa seleção do Panamá. Querendo ou não, é uma seleção boa, pelo menos aí nessa Liga, né? A gente veio que no confronto direto o Panamá venceu 4x e empatou 1, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica. Casa vence com empate anula, tá? Panamá com empate anula. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que vai bater dois gols ou mais. Placar para esse jogo, vou arriscar 2x0 casa. Agora vamos para mais um jogo, nosso último jogo na verdade, né? Vamos ter aqui mais um jogo da qualificação Copa do Mundo América do Sul. Vamos ter aqui a seleção do Peru contra a Argentina, né? A poderosa Argentina. Jogo 11 horas da noite. Na minha opinião, a Argentina grande favorita mesmo, jogando fora de casa, né? Vem apresentando aí bons jogos. Venceu os três jogos aí. Dois jogos foi 1x0, meio que apertado ali, mas é aquilo, né? A seleção tem jogado bem, né? É uma seleção aí que possivelmente vai brigar aí por essa primeira posição nesse grupo, né? E Peru, infelizmente, ainda não venceu, né? Na verdade, né? Não venceu ainda. Perdeu as duas últimas, né? Perdeu o Brasil, perdeu pro Chile. E teve esse empatezinho aqui contra o Paraguai, né? Então, assim, infelizmente aí, Peru, não vejo como uma seleção que vai disputar aqui esse grupo dos sete melhores aí pra garantir, né? Uma vaga na Copa do Mundo, né? Da próxima Copa do Mundo. Então, assim, na minha opinião, galera, a gente vai aqui com a primeira opção, com a dica fora vence, né? Argentina pra vencer. A segunda opção, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida, que também é interessante. Placar pra esse jogo? Vou estar riscando 2x1 fora. Talvez um 2x0 Argentina. Enfim, galera, fechamos nossos palpites pra essa terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, que é o principal, né? Obviamente. E agora eu vou estar deixando pra vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó. E aí 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 E aí